Vamos lá, tem mais mensagem aqui. O fogo é louco, Ladrão, quer me ensinar, tá ligado? Tamo junto, Ladrão, tamo junto e misturado aí. Tô escutando essa rádio aqui, tá ligado? O fogo é louco, mano, manda esse bike aí tomar no cu, Ladrão. Pô, mete louco esse viadão aí, caralho. Que doente. Tá louco. Se não fosse palavrão, o cara seria até legal, mas... Vamos lá, vamos lá.